O assalto aconteceu, era por volta das oito e meia da noite de ontem, quinta-feira, ali no bairro do Curaxiú. Uma criança estava brincando com o aparelho celular quando dois elementos o abordaram, eles estavam em uma motocicleta, abordaram e conseguiram levar o aparelho celular. Vou conversar aqui com o pai da criança que está na delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência. Felipe, relate para a gente o que você já sabe desse assalto. Bom dia, na verdade eu não estava lá no local, a minha esposa estava lá, meu filho estava sentado mais ou menos na frente do supermercado. Aí, como chegou uma criança lá, ele foi mais para o canto, para uma área mais reservada. Isso, aí foi na hora que a minha esposa saiu para levar comida para os trabalhadores que estavam trabalhando lá na minha residência, foi na hora que ela saiu, que ela virou, aí eles passaram na moto. Eles passaram direto, quando eles viram que o menino estava com o celular, eles pararam lá na frente, aí um ficou na moto e o outro veio. Foi na hora que ele realizou o assalto? Isso, foi nessa hora que ele tomou o celular e saiu correndo. O seu filho relata se eles falaram alguma coisa, fizeram ameaça, se estavam armados? Não, ele pegou rápido o celular, a gente viu na câmera. Fez tomar e correu? Tomar e correu, e meu filho correu atrás deles. O seu filho ainda correu atrás? Correu atrás. Quantos anos tem? Seis anos. Seis anos de idade ainda conseguiu ter essa reação? Isso, correu atrás dele. Aí como eles saíram na moto, meu filho viu que não alcançou, ele correu e foi avisar a avó dele que estava no supermercado. Qual era a moto que esses elementos estavam utilizando, você sabe? Era uma Titan ou Fan? Era uma moto baixa. A cor não dá de perceber? A cor da moto não dá de perceber? Eu acho que é preta, porque está meio escuro, né? Nós olhamos na câmera e eu acho que é uma moto preta. Vocês vão registrar o boletim de ocorrência agora para ver se conseguem identificar o elemento? É, para ver se conseguem identificar o elemento que saiu. Dois. Um colega da gente que estava no local bem na hora, ele conseguiu perseguir ele até, onde foi? Perto do Suruca. Perto do Suruca. Eles fugiram para esse rumo aí do bairro do Suruca. Foi, saíram rodando. Aí até lá ele desistiu, né? Ficou com medo. Olha, a dona Tiene que é mãe do garoto, também da criança que foi assaltada, também está aqui na delegacia de polícia civil. O rapaz ainda conseguiu perseguir esses elementos, até ali nas proximidades do bairro do Suruca. Mas a falta de segurança é muito grande, né? Uma criança de seis anos já cresce aí sendo assaltada. Não, o principal da situação é o quê? É que essas duas pessoas, elas não tiveram nem, como a gente fala, eles foram na ousadia, sem capacete, na covardia de fazer isso com uma criança que é indefesa. E na situação do meu filho, que o meu filho, ele é especial, ele tem autismo. Então, assim, pelo fato do celular em si, a gente não fica tão desesperado, porque bens materiais a gente recupera. O problema mesmo foi a ação dele. O trauma que fez na criança. Ele chegou na minha casa e já perguntou se o bandido ia entrar lá. Então, assim, eu quero alertar a população multi-alegrense. Eu sei que a gente erra pelo fato de que a gente deixou ali a criança. Mas, assim, Monte Alegre não era uma cidade ser conhecida pela sua periculosidade. A gente antes vivia em paz, porque era uma cidade de bem. E hoje em dia a gente está vendo que tudo isso está acontecendo. Então, a gente pede para as autoridades serem mais rígidas na lei. É uma coisa que no Senado já está sendo discutida para a idade da maioridade penal. Porque, para mim, eu sei que essas pessoas que fizeram isso são de menores. Menores de idade. Com certeza. E o que acontece? Esses delinquentes, por saber que a lei está por eles, eles fazem isso. Então, nós que somos cidadãos, pagamos nossos impostos. O nosso imposto no Brasil é um dos mais caros do mundo. Eu acabei de retornar ao Japão. Eu morava há 10 anos lá. Então, lá a gente não tem essa preocupação de andar com o celular escondido. Então, eu acho que pelo fato disso também ocasionou isso. Porque a gente, como estava há 10 anos para lá e veio para cá, meu filho já... Mas a gente já estava conscientizando ele de não estar... Só que é um fato de que a gente não pode... A gente não imaginava que isso aconteceria. Mas, assim, o que a gente pede é pelas autoridades e também conscientizar a população. Porque hoje a gente não pode mais estar andando de qualquer jeito. Porque Monte Alegre já não é mais a mesma. Eu publiquei isso na minha rede social. E o fato é, o trauma ficou. Se o celular for resgatado ou não, isso não importa. Eu falo, não é com soberba, porque a gente não tem condição, tudo. Mas o que ocasiona é isso, é os filhos da gente crescerem com isso, com esse medo. A gente não pode mais ir e vir na paz. E, inclusive, ontem também, quando aconteceu tudo isso, tinha uma viatura ali, a gente gritou, pediu para ir. Então, eu peço, assim, que as nossas leis sejam mais rígidas. Eu acho que isso já é um... Pedindo para que as autoridades peguem mais firme com esse... Porque, inclusive, uma... Eu tenho certeza, a gente não pode afirmar, porque a gente não tem prova. Mas veio uma menina que estava presa anteontem aqui. E ela foi lá perguntando se já tinha reconhecido, porque ela sabia quem era. Mas quando a gente falou que estava na mão da justiça, ela correu já com medo. Então, tipo assim, a gente sabe que está envolvido. Entendeu? 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 Obrigado.